Muito bem, os últimos preparativos estão sendo realizados aqui na quadra da Praça São Cristóvão, onde hoje, a partir das 14 horas, se inicia o arraiá dos idosos aqui no município. Eu converso com a nossa secretária de Assistência Social do município, Eliana, pra gente falar e fazer o convite pra população. Eliana, seja muito bem-vinda às nossas redes sociais. Obrigada, bom dia a todos os ouvintes. Eu quero reforçar o convite pros idosos da nossa cidade pra prestigiarem, comparecerem aqui no evento que a gente tá preparando com muito carinho. Já estamos finalizando e vai ser uma tarde muito agradável. É um evento realizado pra gente lembrar do Dia Mundial contra a Violência contra os Idosos. Combate a Violência contra os Idosos. Então, nós convidamos todas as pessoas de 60 anos ou mais pra comparecerem na tarde de hoje e virem confraternizar junto com a gente. Eliana, hoje, a partir das 14 horas, muita brincadeira, comidas típicas, conscientização com palestras e também o traje que vai ser escolhido aqui, né? Isso mesmo. Nós teremos uma programação bem legal. Nós teremos uma palestra com a presença do nosso delegado de polícia a respeito da violência contra os idosos. Uma palestra informativa. Nós teremos muita música, muita comida típica. E nós teremos também a escolha do traje mais característico. Então, nós convidamos os nossos idosos que venham vestidos a caráter de festa junina. Que nós teremos uma premiação do primeiro ao terceiro lugar, tanto feminino quanto masculino. Muito bem, os últimos preparativos estão sendo...